Olá muito boa tarde a todos vocês que tá chegando agora humildemente na simplicidade quero agradecer aos 725 inscritos muito obrigado pelo carinho né para vocês que já estão inscritos no canal e que venha mais inscrito na simplicidade e na humildade nesse canal que é um canal simples tá certo Adriano da Força Aérea Brasileira é B tá bom mas antes de começar o vídeo eu quero que você deixe seu like maravilhoso se inscreva no canal aperte o sininho de notificações e deixe os comentários abaixo tá certo e falar aqui sobre o caso Vanderlei mais uma mais um episódio do caso Vanderlei o que que aconteceu com Vanderlei vocês não vão acreditar o que aconteceu com Vanderlei isso é uma bomba novidade no caso do Vanderlei e a Lucilene mais um capítulo dessa novela que eu venho contar para vocês né vocês não imaginam o que Vanderlei fez dessa vez ele voltou a morar com a Elane estão morando junto agora né e aí apoiar os parentes da Lucilene estão revoltado né estão revoltado com isso eles já já sabem que ele já tava com ela e tava com a Lucilene né os parentes afirmam isso né que nem vocês não sei se você assistiu cidade alerta onde eu acompanhei e vi os parentes da Lucilene falando né que ele se mudou da casa foi para outra casa alugou outra casa e foi morar com a Elane as pessoas já estão desconfiada que não tô afirmando nada que Vanderlei tem envolvimento com um sumiço da Lucilene não tô afirmando nada mas os parentes da Lucilene já suspeita desde o começo né alguns de vocês aqui inscritos do canal também já sabe né já sabe que ele é suspeito a polícia também também fala que é suspeito inclusive os parentes da Lucilene pediu para a polícia colocar os cães os cães farejadores para farejar o encontro da Lucilene com o encontro do Vanderlei a polícia a a os parentes os parentes da Lucilene pediu para que a polícia fosse investigar com os cão farejadores né colocar os cães né tanto os parentes da Lucilene e também a população que vem pedindo que a polícia coloca os cão os cães farejadores né galera é também eu gostaria de agradecer a todos os funcionários que trabalha no YouTube agradecer ao YouTube pela oportunidade sempre eu gosto de mostrar aqui a plataforma né que é uma plataforma maravilhosa também aos todos funcionários são todos maravilhosos e também vocês que sempre acompanha aqui o meu canal canal tem duas semaninhas só duas semaninhas e estou muito feliz pelo pelos inscritos pelos comentários que vocês manda aqui no canal e também pelos like que você deixa um like nesse maravilhoso canal que é um canal simples e humilde tá certo galera então não se esqueça aí de se inscrever no canal tá bom se inscreve no canal deixa seu like ativo o sininho de notificações desses comentários abaixo né o que você acha desse capítulo dessa nova novela do caso Lucilene e Vanderlei que a família a família tá suspeita que foi ele né não posso dizer que posso chegar aqui acusar ninguém falar que foi fulano foi ciclano não posso falar isso não posso acusar ninguém sem ter provas né eu acho que também vocês pensam dessa mesma forma tá bom galera muito obrigado pelo carinho tá bom não se esqueça de me ajudar no canal compartilhando deixando like ou compartilhando as redes sociais se inscrevendo no canal ativando o sininho de notificações e deixando seus comentários abaixo tá bom galera valeu aquele abraço até o próximo vídeo E aí